A luta LGBT nos últimos anos, os avanços que essa luta teve e os que a gente pode esperar. Eu acho que uma primeira pergunta que nós precisamos nos fazer é o que é a luta LGBT, o que ela foi nos anos 90, nos anos 2000 e o que ela é hoje, já na segunda década dos anos 2000. Ela sofreu transformações muito importantes. Nós passamos de uma lógica de existência de muitos grupos presenciais, que as pessoas se reuniam numa proposta de ajuda mútua, de troca de experiências, com uma militância muito virtual, para lideranças muito efêmeras nos espaços virtuais. Então, eu acho que a gente precisa se reinventar um pouco mais nisso. A militância virtual, ela veio para ficar, mas a gente precisa fortalecer grupos presenciais, a gente precisa ter mais troca entre as gerações do ativismo, para que a gente não esteja sempre reinventando a roda, voltando a processos que a gente já iniciou em décadas passadas, para que a gente resgate memória desse movimento. Acho que isso é uma preocupação importante. Agora, do ponto de vista dos avanços, é inegável que a gente teve alguns, como, por exemplo, o próprio reconhecimento das uniões estáveis entre pessoas do mesmo sexo, uma maior visibilidade da violência homofóbica, transfóbica, um começo de produção de dados científicos sobre essa população. Agora, nós precisamos avançar mais. Eu acho que um caminho para o avanço importante é a gente fortalecer as nossas representações no legislativo, no legislativo federal, nas assembleias legislativas, nas câmaras de vereadores. E, para fazer isso, nós precisamos fortalecer pessoas. E aí a gente chega num outro ponto que eu considero caro, ao falar dos avanços e recusos da agenda LGBT, que são as políticas públicas. Quando eu falo em políticas públicas, eu não falo só da representação, da apresentação formal das políticas. Nós temos o plano de cidadania LGBT, nós temos a política nacional de saúde LGBT, nós temos compromissos assumidos através do plano nacional de direitos humanos.